O programa cá entre nós, conversando com a coach, Bianca Kischewski de Medeiros. Aliás, eu acho que já dá pra começar falando que a Bianca, ela tem justamente uma história de empoderamento muito cedo, viu? Eu vou dizer pra vocês, as mulheres hoje estão empoderando mais tarde, volta dos 50 anos e tal, mas ela já tem uma história bastante legal e eu queria que ela contasse pra gente como é que foi essa trajetória até chegar ao coaching, né? Como é que foi essa trajetória e como é que o coaching, assim, mudou até a tua maneira de ver o mundo e observar as pessoas, criou uma certa tolerância mais, certamente, e eu queria que tu falasse primeiro da tua história. Tudo bem, Bianca? Tudo bom, Karina? Então, o coaching na minha vida agora faz parte, assim, da minha filosofia de vida, né? Mas a minha trajetória começou no curso técnico em química, né? Sou formada pelo Liberato. Depois disso, fui fazer engenharia industrial química e trabalhei numa indústria de tintas durante sete anos. Nessa trajetória toda, parecia que tudo estava muito tranquilo, tudo muito bem, até que eu comecei a identificar algumas coisas que me agradavam muito mais do que a própria química. E eram cadeiras optativas relacionadas à administração contemporânea, gestão de pessoas e eu sempre tendia a fazer muito mais as optativas do que os próprios cálculos, as físicas, né? Então, eu comecei a prestar atenção que aquilo ali me tornava mais feliz. Chegou um determinado momento em que eu não conseguia mais acordar de manhã feliz, né? Uma segunda-feira, por exemplo, que é o que muitas pessoas falam hoje em dia, né? O terror da segunda-feira. Para mim, realmente, eu vivia esse terror. Não porque a empresa era ruim ou porque o trabalho era ruim, mas para mim já não tinha mais significado. Eu comecei a identificar que o meu maior desafio, a minha vontade de trabalhar era com pessoas e não com fórmulas, não com as tintas, né? Então, foi o momento que eu quis mudar de carreira. Hoje, tu tem 31 anos, né? E essa mudança que daí tu já começou a trabalhar, me parece, na área já mais de humanas, né? Tu trocou aquela coisa mais exata pelas humanas. Isso foi mais ou menos em que época, assim, que tu te deu conta desse processo? Eu tinha 27 anos quando eu resolvi fazer essa transição de carreira, né? Não foi uma troca fácil, até porque naquele momento eu não conhecia ainda um processo de coaching. Não fiz isso, assim, de uma maneira extremamente pensada, mas tive muito apoio da família, né? Então, eles me apoiaram, eu decidi largar a engenharia, largar o emprego, né? Dar aquele medo, aquele frio na barriga, mas não tinha mais volta. Eu não podia mais permanecer onde eu estava fazendo aquilo que eu estava fazendo. Então, tu fez química no liberato e depois engenharia química, é isso? Isso. Eu não cheguei a concluir. Eu fui até o sétimo semestre e ali eu vi que não fazia mais sentido eu ir até o fim. Não tinha mais como seguir. E depois da engenharia veio outro curso, né? Veio um curso já mais na área de humanas. Qual é que foi a primeira etapa dessa mudança? Isso. Então, assim que eu saí da engenharia, eu logo peguei a agenda da Fivali, onde tem todos os cursos, e vi ali que tinha um curso de gestão de recursos humanos, um tecnólogo. E aí eu me identifiquei e disse, não, é isso aqui que eu tenho que fazer. Na mesma hora já fui ver o que eu podia aproveitar de cadeira, já me matriculei. No semestre seguinte já dei entrada nesse curso. Mas eu vi algumas fotos tuas em que tu está te formando. O que que tu chegou a te formar, então? Como é que foi isso? Como é que foi esse processo? Tu chegou a fazer uma formatura, né? Isso, isso. Eu me formei no tecnólogo em gestão de recursos humanos na Fivali. Então esse foi até o fim. Isso, sim. Esse eu concluí até o fim. Como é que entrou o coaching? Porque coaching que é o processo, né? E coach que é o profissional. Como é que entrou o coaching na tua vida? Como é que foi que tu descobriu isso? E o que que é pra ti essa prática? Então, o coaching pra mim hoje é o meu propósito. Eu vejo que a minha missão de vida se cumpre através dos processos de coaching, né? Que eu conduzo com as pessoas. Eu descobri, na verdade, eu ia fazer um processo de coaching. Mas eu me maravilhei tanto com aquele empoderamento que ele ia me dar. Que eu disse, não, eu quero trabalhar com isso. Porque a partir desta formação eu quero mostrar pra... Eu vou poder mostrar pra mais pessoas que elas também podem ser felizes nas segundas-feiras. Assim como um dia eu me descobri. Mas de uma maneira pensada, de uma maneira planejada que o coaching poderia estar ajudando. Então, na verdade, esse processo de empoderamento que o coaching dá é uma confiança maior na sua capacidade. E não assim estabelecer coisas... É meio que quebrar certos padrões, né? Tipo, segunda-feira é um dia ruim. Sexta-feira é um dia bom. Quer dizer, é quebrar padrões, me parece, né? Isso, vários padrões. Inclusive este das segundas-feiras, que é a bandeira que eu levanto. Que a segunda-feira pode e deve ser um dia maravilhoso. Porque tu tá recém começando uma semana, né? E outros padrões é que ser engenheiro é ser bem-sucedido. Ou ser advogado é ser bem-sucedido. Não, ser bem-sucedido é aquilo que te faz feliz. E cada um sabe o que faz a pessoa feliz. Não dá pra seguir o padrão estabelecido pelos pais, pelo vizinho, por uma sociedade. A pessoa tem que se descobrir o que faz ela feliz. Quais são os talentos que ela tem pra oferecer pro mundo. Isso que vai fazer ela feliz. Quando ela conseguir colocar isso ao serviço das necessidades das pessoas. Aí ela vai estar cumprindo o propósito de vida dela. Eu acho que é isso. As pessoas estão trabalhando muitas vezes sem propósito, né? Porque não é seguindo um dom, seguindo uma vocação. A pessoa faz aquilo porque aquilo dá grana. Aquilo... Ah, aí quando eu tiver férias eu vou ter grana pra viajar. Quer dizer, trabalha em função das férias. Aí já tá errado, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar porque é bom. Porque é bom acordar de manhã. Porque é bom estar compartilhando com as pessoas. Contribuindo, seja lá o que for, né? A entrega do teu serviço. Seja um processo de coaching. Seja um alimento. Seja uma entrevista, né? Tem que ser bom pra alguém que vai receber. E tu tem que fazer aquilo ali com amor, com carinho, né? Independente do que for. Tem que fazer sentido. E tu sempre foi tão expansiva? Ou isso também o coaching te ensinou? A falar com plateia, a te abrir mais? Isso foi um processo através do coaching? Ou tu já era uma criança mais agitada, mais expansiva? Ou tu era tímida? Como é que foi isso? Eu sempre fui extremamente tímida. Esses dias tava me dando conta que eu sempre fui a líder de turma. Que fazia parte dos conselhos de classe, pros professores. Eu gostava dessa coisa de cuidar das pessoas. E de levar os interesses delas pra direção. Hoje eu faço isso também no setor de RH de uma empresa. E no processo de coaching também. Cuidando do que a pessoa deseja. Quais são os sonhos dela. Mas enquanto química, sim. Eu tava muito tímida. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Enquanto técnica também eu não escrevia. Porque meus talentos estavam reprimidos. Eu não tava conseguindo cumprir tudo que eu gosto de fazer. E o que o coaching te deu em termos de organização e disciplina? Porque eu acho que também exige isso. Não é só, ah maravilha, agora vou fazer o que eu quero. Agora vou me libertar. Não, mas tem uma disciplina nisso, né? Com certeza. O coaching te dá muito foco, muita disciplina. Porque ele vai questionar quais são as tuas metas. Onde tu quer chegar na tua vida. Ele é sempre focado presente e futuro. Respeita e agradece o passado que tem. Mas ele olha onde eu quero chegar e o que eu vou fazer hoje. Então tu tem uma trajetória, tu tem um passo a passo que tu tem que seguir. Tu tem prazos, tu tem ferramentas, tu tem metas a cumprir. Então precisa estar isso muito organizado pra tu realmente chegar na tua meta. E é isso que eu passo pras pessoas. E por isso que elas passam por um processo de coaching. Aprendem essas ferramentas. E elas conseguem ter autonomia pra depois que termina o processo seguir muito além. E é muito legal que elas me mandam mensagem depois compartilhando a evolução delas, né? Ah, eu consegui uma promoção, eu troquei de emprego, eu mudei de casa. Eu fiz a viagem que eu tanto queria. É muito legal. E como é que é o teu trabalho lá com a Darlene Fragoso Cardoso, lá na Tag Deluxe? Lá tu trabalha pontualmente o coaching, né? E como é que é o teu trabalho com a Darlene? Como é que foi que aconteceu esse encontro? Então, a Darlene tem um trabalho muito bacana, onde ela já cumpre o propósito dela, né? Tem toda uma questão de autoconhecimento pra questão de se vestir, vestir o que gosta, né? O que combina com a pessoa, sem seguir os padrõezinhos da moda atual. E o meu trabalho de coaching também, né? É autoconhecimento, a pessoa viver a vida que faz sentido pra ela. Então, quando a gente conversou e viu que tinha muito a ver, ela me convidou, né? Pra estar dando os atendimentos às sessões de coaching ali num espaço ali no Tag. E algumas vezes nós lançamos alguns desafios em parceria também. Eu crio os desafios, nós alinhamos e ela ajuda a divulgar. É uma parceria muito bacana. Lembrando que a Darlene é uma consultora de moda, né? E ela tem essa coisa de quebrar realmente essa ditadura que ainda existe na moda. Aí isso aqui é tendência, não, que fica bem pra ti e o que tu te sente bem, né? É um trabalho maravilhoso e é muito bacana de ver as pessoas indo lá e se descobrindo, vendo que não precisam seguir padrões. Ah, eu sou baixa, eu não posso usar isso, eu sou muito alta, eu não posso usar aquilo. Não, é o que tu gosta, é o que tu te sente bem. É muito bacana o trabalho dela. E que eu me lembrei agora também lá na Darlene, que nós estávamos falando naquele dia até que teve uma tarde lá na Darlene. A gente estava falando sobre esse sentimento que eu acho que todo mundo tem que acolher e começar a jogar a vida pra esse lado, que é o sentimento da gratidão, né? Em vez de estar sempre se queixando, uma das primeiras coisas do coaching é isso, de agradecer pelo que tem e trabalhar em cima do que tem já. Porque está tudo ali, né? Está tudo dentro da gente. E é só uma questão de explorar. Eu queria que tu me falasse um pouquinho desse trabalho de gratidão que tu faz também, em cima dessa palavra, que todo mundo agora está começando a se dar conta de que tem que começar a trabalhar melhor a gratidão também no dia a dia. Isso. Logo que a pessoa chega num processo de coaching, normalmente ela está querendo resolver alguma questão da vida, seja carreira, relacionamento, qualidade de vida, enfim, várias questões. Mas o primeiro exercício que eu busco fazer com essa pessoa é exercer a gratidão. Porque não está tudo ruim, não é tudo problema. Tu tem, sim, muitas coisas boas e que tu deve ser grato. Então, quando ela começa a mudar um pouco o foco, tirar o foco do problema e olhar tudo de bom que ela tem, ela fica mais leve, fica mais em paz e vê, sim, tem coisas que eu quero ainda alcançar, que eu quero conquistar. Mas olha que bacana tudo que eu já tenho na minha vida, né? Então, é para dar aquela acalmada, é para se sentir grato mesmo. Até por isso que a gente criou o desafio Ação de Graças agora no dia a dia. Ação de Graças e vai durar 21 dias para as pessoas tirar um pouco o foco de tantos problemas que o mundo está tendo, né? Realmente está existindo, né? O mundo não é cordeir rosa, ele tem problemas. Tem problemas de atentados, tem problemas na Síria, o rio está poluído. Mas eu não posso fazer nada lá, mas o que eu posso fazer aqui? O que eu tenho aqui que merece a minha atenção, né? E nesse desafio, nessa timeline que se criou no Facebook, está muito bacana de ver pessoas postando foto dos filhos, dos afiliados, do pôr do sol, do cachorro. Qual é o endereço ali no Face? Desafio Ação de Graças. Está dentro de Bianca Cout, Desafio Ação de Graças. E outra palavra que entra depois, essa gratidão. Primeiro, aquele reconhecimento de que minha vida tem um lado muito positivo, né? É a generosidade, é o que vem depois, né? Quer dizer, não olhar só para si. Olhar para si primeiro, mas depois passar a olhar o outro. Como é que tu trabalha também a generosidade? A generosidade de olhar o outro, eu sempre costumo falar do não julgamento, né? Eu acho que é um dos princípios mais importantes como coach, precisa ser muito bem trabalhado e das pessoas também respeitar as pessoas que estão ao seu redor, né? Não somos todos iguais, não fomos criados iguais, temos crenças diferentes, temos momentos de evolução diferente. Então, até uma questão de perdão, né? Perdoa que cada um tem o seu tempo, a sua evolução, o seu jeito. Algumas pessoas precisam falar mais o que fazem, exibir mais, outras nem tanto. Então, essa questão, assim, de ser generoso, de perdoar as pessoas que são diferentes e não tem melhor ou pior. É, eu acho que tem que trocar a pena pela compaixão, porque todos nós temos realmente um... Cada um tem a sua vida, tem os seus mistérios, tem o seu inferno, tem o seu céu, o seu paraíso. Então, tá. Então, a gente conversou aqui com a Bianca, uma coach que trabalha muito bem essa questão primeira da gratidão, depois da generosidade e deu algumas dicas para a gente mudar um pouco o nosso foco de vida e, daqui a pouco, mudar de emprego, daqui a pouco, mudar de casa, daqui a pouco, fazer a viagem dos sonhos. É todo um crescimento. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.